Olá, meus charais do signo de escorpião, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura com as energias gerais para os próximos 15 dias. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em escorpião. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade, através de mim, esteja sim falando diretamente com você durante essa leitura. Lembrando que é uma leitura para o coletivo de escorpião, não vai ressoar com todo mundo, pegue apenas o que ressoar e o que não ressoar liberte para o universo. E eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos postes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. Caso você sinta necessidade de fazer uma leitura particular voltada apenas para a sua energia, as informações para entrar em contato comigo, o meu link de WhatsApp e também o meu e-mail estarão aqui na descrição desse vídeo. Eu também te convido a se inscrever nesse canal, peço que você ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando eu postar um vídeo novo, curta, comente, compartilhe, isso é muito importante, gente, para o crescimento desse canal. E eu sou muito grata por isso. Ok, escorpião? Vamos iniciar a sua leitura tirando uma energia de arcano maior para os próximos 15 dias. Peço que você fique até o final dessa leitura, pois eu vou tirando várias energias e pode ser que a sua mensagem não esteja no início, mas sim do meio para o final desse vídeo. Ok? Gratidão, universo, sou grata por essa oportunidade. A primeira energia, a energia do carro, tá? Arcano maior o carro. Eu vou deixar aqui em pézinho, vamos ver se fica. Ficou. A energia do carro vem falando de movimentação na sua vida. Também, né, gente, vem falando, pode ser algo que está vindo na sua direção, alguma coisa se manifestando, algo que você queria muito, algo que você estava esperando muito. Mas para algumas pessoas também vai ressoar como algo que você precisa colocar a ação. Você precisa de força de vontade para fazer com que esse carro, né, ele ande para frente, tá? A energia do carro, ela fala muito da força que você tem, a força interior de materializar, de fazer as coisas se movimentarem, né? O carro não tem rodas, então, ele é movido pela força da sua mente, o seu poder de cocriar, o seu poder de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, vamos ver aqui as energias principais para o signo de escorpião e ver o que a espiritualidade quer te falar. Gratidão, universo, sou muito grata por essa oportunidade. Quais as energias principais para o signo de escorpião? Por favor, de 9 de janeiro até o próximo dia 23, aproximadamente, dependendo de como essa energia se manifeste na sua vida. 3 de paus e erofante E o 9 de copas No fundo do deck, o cavaleiro de ouros É aquele que vem de uma forma lenta, mas que vem trazendo para você a abundância, a prosperidade, as coisas materializando em sua vida, tá? Mas aqui precisa de força de vontade. Aqui eu sinto que escorpião tem tido essa força de vontade. A energia do hierofante vem falando da ligação espiritual que você tem, né? Do pedido. Engraçado que nesse deck, vem como a divina criança, né? Então, é a sua ligação com o seu eu superior, com a criança que existe, a parte inocente que tem dentro de você. A criança que é capaz de co-criar, né? Para o mundo de uma criança, tudo é muito novo. Então, é um momento de descobertas. Então, aqui dá para sentir, né? Que você tem essa possibilidade. Aqui é algo que anda na sua vida. Energia do carro. Energia do 3 de paus. É movimentação? Sim. É evolução, tá? É o momento onde as coisas saem do lugar. O que você achava que estava estagnado? Mas aqui, escorpião, tem muito a ver com a sua força de vontade. Para que isso ainda não se manifestou, né? Esse progresso em alguma área da sua vida adequa, pode ser na área de trabalho, pode ser no setor familiar, na sua vida financeira. Então, para quem ainda isso aqui não se manifestou, a espiritualidade vem falar para você ter força de vontade. Para você entrar em contato com as divindades celestiais, com Deus que você acredita, da maneira que você o compreende. E a espiritualidade vai sim ouvir. Olha até a chama da vela, né? A confirmação. A espiritualidade vai ouvir os seus pedidos. E aqui, você, nos próximos 15 dias, você vai conquistar algo que completa você emocionalmente de uma forma, assim. Até meu coração, que eu também sou de escorpião, né gente? Até meu coração aqui se encheu de alegria, assim. Para que você se prepare para essa coisa que vai te completar tanto, que vai te fazer tanto bem, tá? Mas aqui, para você que não está acreditando, né? Porque aqui tem uma ligação com o espiritual. E o hierofante também vem com a energia de coisas grandiosas. O que a espiritualidade tem para você, escorpião, é grandioso, tá? É algo que faz alguma coisa na sua vida que você quer muito, que você se empenha muito, andar, progredir. E esse progresso não é a finalização, mas é o início da prosperidade na sua vida. É o início da sua felicidade. Então, a espiritualidade vem te falando que quando alguma coisa que está estagnada começar a andar, que é o três de paus, que você não abaixa a cabeça, que você não se dê por satisfeito, que até no tarô do Oxo, a energia do nove de copas, ela vem como uma preguiça. Então, quando você vê que algo está andando, é o três de paus, é o início ainda. É um três, né? Você pega um projeto, você coloca esse projeto adiante, esse projeto progride, você começa a ver os resultados, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, materiais, de alguma forma. Você se sente tão feliz. E aí é onde está o perigo, onde você pode acabar estagnando. A espiritualidade fala para você não se contentar que ainda tem coisas maiores para você conquistar aqui. Entende, escorpião? Esse três de paus é só o início das bênçãos que vão acontecer na sua vida, ok? Vamos ver aqui como está a sua vida com seus familiares, com seus amigos. Perdão, gente. Pigarro. Está meio frio aqui no Rio de Janeiro, deu uma esfriada. Vamos ver como é que está a sua vida familiar. Eu sou baiana e moro aqui no Rio de Janeiro, né? Escreva aí nos comentários de onde vocês são. Saudade da minha terra, por sinal. Saudade dos meus. Roda da Fortuna. Aproveitar para mandar um beijão para minha mãe, que está lá na Bahia. E ela também é de escorpião, né, gente? Eu e minha mãe somos de escorpião. A sacerdotisa. Que energia bonita, gente. Que energia linda. E o rei de paus. O rei de paus. Na sua energia familiar aqui, você pode estar lidando com alguém de Ares, Leão ou Sagitário. No fundo do deck, o dois de espadas. Uma energia de dúvidas. Uma energia de questionamentos. Mas aqui a Roda da Fortuna também vem trazer uma movimentação. Vida de escorpião nos próximos 15 dias aí. Super movimentada. Aqui, uma movimentação. Energia da Roda da Fortuna. Vem trazendo clareza para a sua vida. É mais uma área onde a espiritualidade te traz uma resposta. A energia da sacerdotisa. É a energia de você crer. É a energia de você acreditar. Na sua energia que vem de dentro. No que flui de dentro de você. Então, aqui você vai ter uma resposta para algo. Aqui pode ser que vocês estejam lidando com alguém de Ares, Leão ou Sagitário. Mas, ainda assim, é uma energia masculina. Seja você homem ou mulher. O que essa energia quer dizer é que é uma energia ativa. É uma energia do fogo. Onde você pode colocar algo em ação aqui também na sua área familiar. Ou na sua área de amigos. No seu campo de amizades. Aqui tem uma energia muito grande de você poder fazer algo. De você materializar algo. E aqui você vem tendo uma resposta. Essa resposta que a espiritualidade vem te trazendo. Ela pode ser a clarificação de algo que não estava muito bem resolvido com um familiar. Ou com um parente. Ou com um amigo. É algo que você, com a sua intuição, já imaginava. Algo muito forte dentro de você. E vai ficar bem claro. Algo vai ficar bem claro. E pode ter alguma coisa a ver com um tipo de segredo que está guardado. Algo a sete chaves aqui. Algo que você já tinha uma desconfiança, escorpião. Eu não sinto energia de nada negativo, não. Mas pode ser que alguma coisa esteja sendo guardada para que você não saiba. Algum tipo de surpresa aconteça. Mas eu não sinto uma energia negativa. Eu sinto uma energia de surpresa positiva. E a energia de fogo, de rei de fogo, pode ser que alguém esteja para fazer algo por vocês. Algo para vocês. Ou vocês também. Porque essa energia pode ser a energia de vocês. De vocês poderem estar retribuindo alguma coisa aos seus familiares, aos seus amigos. Estar colaborando com algo. É uma energia ativa, onde você pode estar colaborando com alguém ou alguém estar colaborando com vocês aqui. Vamos ver agora como é que fica a energia para o seu trabalho e finanças. Trabalho, carreira, finanças, por favor. Signo de escorpião. Nove de paus. Tenha uma jornada. Nove de paus. Aqui, rainha de copas. Energia de vocês. Mais uma energia, por favor. E o as de espadas. Aqui, escorpião, tem vitória. Olha quem está aqui no fundo do deck. Estrela. Aqui na sua área, tanto trabalho como finanças, adequem. Adequem ao seu momento de vida. Aqui tem uma energia de as de espadas. Que até remete a papéis, remete a documentos. Mas há coisas que são... Que trazem soluções para a sua vida. Olha aqui a chave, né? Os papéis. A energia do as de espadas é poderosíssima. Energia de triunfo. Energia de vitória. E com a energia da estrela no fundo do deck. Magnífico. Aqui, é uma coisa que pode até mesmo estar ligada ao início da leitura. Tem uma jornada muito grande na sua vida aqui. Tem algo que vocês estão esperando. Tem algo que vocês estão se esforçando. Olha como essa rainha de copas, ela está aqui cansada. Nesse deck especificamente, que é o tarô de crisalhas. Ela parece uma pessoa cansada, né? Uma pessoa vigilante. Ela está aqui com a energia da coruja perto dela. Então, aqui, a energia de vocês, esperando por algo. E é algo que vocês se comprometeram. Assim, é algo que... Eu sinto muito essa conexão com o início da leitura lá, né? As energias gerais. Algo que vocês estão esperando. Isso pode ser uma quantia de dinheiro. Pode ser uma questão na justiça. Pode ser uma promoção no trabalho. Pode ser um trabalho que vocês iniciaram de uma maneira mais independente. Que vocês vêm se comprometendo. Colocando suas energias. Suas expectativas é que vêm ter essa resposta. Tá? Mas é algo que vocês estão esperando. Energia de vitória. Energia de triunfo. Ali com a energia do carro. Gente, não deixem de acreditar. Tá? E a energia de coisas claras. Se for uma questão de justiça. Documentos. As coisas que serão assinadas. Que seja tudo de uma maneira aqui verdadeira. De uma maneira feita às claras. Tá? Aqui vocês recebendo o que vocês tanto esperam. O escorpião. Tá? E aqui sim trazendo pra vocês um progresso na vida, né? Mas a espiritualidade, lembra de eu alertar pra vocês que não é... Não é tudo. Não é o final. Não é o momento de parar. É o momento de... É o início. Né? Eu sinto aqui que muitas pessoas já iniciaram algo. Que tá aparecendo aqui a vitória pra vocês. O triunfo. Vai trazer muita alegria, sim. Tá? Mas não é o momento de parar. Não é o momento... É... Não tô dizendo que vocês precisam ficar sobrecarregados. Lógico que vocês vão conseguir respirar. Mas ainda é... É... Vocês ainda precisam olhar pra frente. Gente, o três de paus fala muito de você continuar olhando pra frente. A energia do carro é uma energia muito ativa também de querer, de força, de vontade. Vamos ver aqui a sua vida amorosa. Olha o mundo. Gente, o escorpião tá com a corda toda nesse início de ano, hein? Já caiu um ali. Vou aceitar. Aqui no fundo do deck, o cinco de copas. Gente, travei. Cinco de copas. Aqui, o dez de paus. Aqui, escorpião, tem uma... Uma longa jornada também, tá? Pra muitas pessoas, é um encerramento de ciclo, né? Esse encerramento vocês já podem ter passado, tá vendo? Depende muito de como essa energia se manifeste. Você tá passando por um momento de sabedoria. Onde você tirou um peso das suas costas. Isso pode ser um relacionamento. Pode ser também um padrão relacionado a relacionamentos. Onde você encerra um certo tipo de padrão que tem na sua vida amorosa, tá? Eu só me envolvo com pessoas que me traem. Enfim, pode ser um padrão kármico a energia do mundo com o dez de paus. E agora, você tá se renovando para... E no fundo do deck, o cinco de copas, realmente vem falando de aborrecimentos. Vem falando de coisas que não aconteciam da maneira que você imaginava. Vem falando de decepções, de tristeza. Escorpião que sofria por amor. Mas você encerra um ciclo, tá? É a energia de vocês, bem semelhante à energia de vocês, a energia da morte. Para começar algo novo. E aqui, tá? É o encerramento de um ciclo cansativo. De um ciclo doloroso. É você colocando um ponto final em um ciclo doloroso. Para quem tem um relacionamento que realmente você sente que está carregando esse relacionamento nas costas. Escorpião, ou você encerra esse ciclo porque você sente que já adquiriu a sabedoria que precisava. Ou você coloca os pingos nos is e só aceita se realmente tudo for renovado aqui, tá? E para muitas pessoas que estão solteiras, você vai dar início a algo, tá? Mas dar início a algo com essa energia de coisas totalmente novas. Energias de ais de paus. Inícios. Novos inícios. Eu gosto muito dessa carta porque ela também lembra de vida nova. Ais de paus é o nascimento. É a carta da criação do nascimento. Então, aqui, se encerra um padrão para nascer outro padrão, tá? Então, eu sinto que vocês, ao conhecerem pessoas novas, vocês vão estar com energias renovadas. Tanto de não aceitarem coisas de outras pessoas, né? Coisas mesquinhas, tá? Não aceitarem relacionamentos que só trazem carga negativa para vocês. Quanto para vocês mesmos se libertarem de padrões nocivos que vocês podem ter impregnado na sua vida de tempos passados, né? Coisas carmáticas, tá? Então, aqui, a energia do mundo também traz o triunfo na sua vida amorosa. Mas aqui é um triunfo no sentido da sabedoria. De você ter esse entendimento a respeito dos seus padrões. A respeito do que é nocivo ou não para você. Então, aqui é um momento de lapidação na vida de escorpião. Ok, escorpião? É isso que eu tenho para vocês. Vou tirar aqui uma pílula de amor próprio. Uma pílula de amor próprio. Vamos ver? Vai cair um monte, vai cair pelo chão, mas não tem problema. Depois eu vejo. Vamos ver se ela está fácil de sair aqui. Não, preciso da pinça. Vamos lá? Gratidão, universo. Tenho certeza que essa mensagem vai chegar em alguém que está precisando. Vamos ver? Adoro todas as minhas versões que fizeram de mim quem eu sou hoje. Olha isso, escorpião. Adoro todas as minhas versões... Não sei se dá para vocês verem. ...que fizeram de mim quem eu sou hoje. Eu tenho certeza que essa mensagem chegou para alguém. Mexeu com o coração de alguém que está precisando de escutar. Eu sou grata pela oportunidade de estar fazendo essa leitura para vocês. Desejo para vocês ótimos dias. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Um beijo grande no seu coração e até a próxima leitura. Escorpião, gratidão. Eu vou deixar a spit eマ Marshall. E nós vamos adorar. Então, olha pra agora. liga né. É chuveiro da água e menhem. Tchau.